Olá, seja muito bem-vindo. Olá, hoje é dia 30 de junho, mas está chegando ao fim, não é verdade? Mas o Magazine está aqui para te fazer companhia e hoje eu tenho uma novidade. A partir de agora, quem faz essa parceria comigo e com você de casa é ela, Nádia Saldanha. Seja muito bem-vinda, Nádia. Boa tarde. Muito obrigada, Mica, pelo carinho, receptividade, inclusive de toda a equipe e da direção da TV Acrítica. Fico muito feliz e honrada em dividir esse espaço aqui com você, viu? Olha, lembrando que enquanto a Nádia segue com o projeto pessoal, nós vamos ficar juntinhos todas as tardes aqui no Magazine. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre doenças que mais atingem as crianças, nesse período de mudança de clima aqui na nossa região. E ainda você vai conhecer a história da pequena Marjorie, de 10 anos, que teve problemas de apendicite. Você sabia que é muito comum as crianças passarem por essa cirurgia? Como identificar? E na nossa culinária tem a receita de uma cuca de banana. Gente, é um bolo diferente. Recheado, com uma farofinha doce por cima, mas muito prático de fazer. E ainda tem games para você ligar para a gente. 21, 23, 10, 20 e participar ao vivo. E o que está rolando no mundo das celebridades, você vai saber aqui. Inclusive, saber todas as notícias desta terça-feira em Manaus. Magazine, eu quero inclusive mandar um abraço para a Nádia Saldani, estreando aí com você no Magazine. Sucesso, viu, Nádia? Todo mundo aqui na torcida por você. Então vamos lá, né, Mica? Vamos aos destaques. Agora a gente falou aqui de coronavírus. Nádia tem mais informações a respeito disso para a gente com você, Nádia. É, justamente isso, né? Falando sobre esse vírus que assola o mundo inteiro. Durante a pandemia, o estresse e a ansiedade têm deixado os nervos como uma bomba relógio. Mas uma pesquisa constatou que o convívio com a natureza e o verde podem ser um ótimo remédio para reduzir riscos de transtornos mentais. Vamos conferir na reportagem. É isso, Nádia? É isso sim, Mica. Mas antes de chamar as nossas pegadinhas, eu ia falar que eu amo a canela naquele chazinho no final da tarde. Olha, é excelente para quem quer ter uma vida mais saudável e está iniciando a atividade física e não pode tomar outros chás. É uma ótima dica, sim. Mas agora sim, chegou o momento da gente dar boas risadas com as pegadinhas no Magazine. Gente, imaginem você de casa, numa praça, seja qualquer. Vamos falar o seguinte, lá no Largo São Sebastião, você caminhando por lá e alguém te aborda. Posso fazer uma pesquisa com você? Você já foi assaltado? E aí, do nada... Olha a nossa pegadinha. Corre, corre que vai... Já pensou, gente? Do nada você é abordada ali por uma pessoa querendo fazer pesquisa, pergunta se é assaltado, não. E aí, corre que vai ser assaltado, gente. Muito engraçado isso. Olha, daqui a pouquinho tem mais pegadinha aqui no Magazine. Você não pode perder boas risadas também à tarde. E olha, daqui a pouco nós vamos mostrar pra você, na verdade, conversar com o pediatra João Pedro Neto, que vai fazer um alerta sobre as doenças que mais atingem as nossas crianças nesse período aqui na região. É daqui a pouco aqui no Magazine. Não saia daí, nós voltamos já.